Significados para sonhar com remédio Sonhar que toma remédio simboliza o apoio que você encontrou ou que ainda iria encontrar para resolver um grande problema de sua vida, seja da vida pessoal ou profissional. Mantenha a calma e fique atento para não deixar essa ajuda passar, pois ela vem, mas vai de você saber aproveitar. Caso o sabor do remédio seja amargo, isso simboliza que a solução virá com um pouco mais de luta, por isso não desista. Uma outra interpretação traz a presença de maiores responsabilidades em sua vida, que não envolvem conforto e bem-estar. Sonhar que entrega um remédio a alguém significa que você é a chave para a solução do problema dessa pessoa. Nesse caso, o problema não envolve soluções financeiras, mas sim a sua capacidade de convencer e influenciar a pessoa, além da importância que você tem para ela. Além disso, o sonho pode representar ainda que você terá recompensas, em breve, por suas preocupações e atitudes em benefício dos outros. Dar remédio a alguém pode significar ainda que você receberá duras críticas às suas atitudes, mas lembre-se que, se for em prol das outras pessoas, você será recompensado. Ver um comprimido ou outro tipo de remédio em sonho simboliza uma renovação espiritual e de sua harmonia e paz interior. O momento que você está vivendo é propício para curar-se e afastar as ideias negativas que assombram sua mente. Como uma segunda interpretação, o sonho pode remeter a um objetivo seu que, por mais difícil de alcançar, você conseguirá atingir. No entanto, é preciso dedicação e esforço constante, além de preocupação com o próximo. Sonhar que está em uma farmácia comprando remédios remete à necessidade de uma correção nos seus pensamentos e em suas atitudes para curar-se. É preciso que você reflita para solucionar seus problemas, e não dependa de ajuda externa. Nesse caso, é preciso que você abra seus olhos e encara as dificuldades sozinho. Uma segunda interpretação pode remeter a problemas de saúde que você esteja vivendo. Caso não esteja doente, consulte um médico e fique atento. Se estiver, separe um tempo para cuidar de você.